Demorei, tropinha, mas tá aqui toda a configuração completa e atualizada de sensibilidade DPI pro seu Galaxy A70 e A71. Não perde tempo e vem comigo! E aí, já todo mundo, bem-vindo pra mais um vídeozão insano aqui no canal Major Play Gamer que eu preparei pra essa tropa capuda que joga no Galaxy A70 ou no Galaxy A71. Demorei, tropinha, demorei pra caramba, né? Mas eu tô aqui trazendo toda a configuração atualizada e completinha, mano, onde vocês só vão tá copiando e colocando aí no seu Galaxy ou no A70 ou no A71 entrando no Free Fire e arregaçando o capacete dos caras, beleza? Inclusive, eu já quero pedir pra você tá acompanhando, mano, pegando esse vídeozão e assistindo até o final, beleza? Pra pegar tudo certinho, todo o passo a passo das configurações que eu vou tá revelando pra vocês, seja de DPI, sensibilidade, configurações adicionais, beleza? Algumas coisinhas que você vai tá modificando no seu A70 ou no seu A71. Por isso é importante você tá assistindo o vídeozão até o final, porque se você pular, você pode acabar perdendo alguma configuração aí e não vai tá funcionando 100%, beleza? E lembra também de tá deixando o like, tropinha, principalmente você que joga no A70 ou no A71 e tá esperando tanto esse vídeozão aqui no canal Major Play Gamer de sensibilidade e DPI pra esses dois telefones da Samsung. E pra gente tá interagindo, filho de Cristo, aproveita e comenta aí abaixo quanto tá a sua taxa de Hs e qual tropa capuda você faz parte, ou do A70 ou do A71, beleza? Tropa, abrindo aí as opções do desenvolvedor do seu A70 ou do seu A71. Antes de tá soltando pra vocês as configurações de DPI, eu vou tá soltando algumas configurações adicionais pra melhorar o desempenho. Quem já é inscrito veterano aqui no canal já deve saber que configurações são essas, beleza? Essas três animações de janela, transição, duração, todas elas, aconselho vocês deixarem desativada quando for jogar. Se tiver 1,5, 1, 2, mano, coloca todas desativada, desligada. E lá embaixo nas opções do desenvolvedor vai ter essa configuração limite de processamento em segundo plano. Quando for jogar, seleciona no máximo dois ou três processos, beleza? Pra limitar a quantidade de aplicativos que vai ficar aberta enquanto você joga. Menor largura é a DPI que eu preparei pro seu A70 ou pro seu A71. Primeira opção de DPI já vai anotando aí 820, beleza? Se não curtir, tem essa segunda opção que tá insana demais, 922, 820 ou 922, as duas configurações de DPI pro seu Galaxy A70 A71. Partindo agora pras configurações de gerenciamento geral e de homem entrada, velocidade do ponteiro, coloca no rápido e o botão principal do mouse, seleciona o botão esquerdo, beleza? Fez as suas lendas, retorna, vem aqui nas configurações de acessibilidade, melhorias de visibilidade e ativa essas duas configurações, remove animações e ponteiro mouse. Acabei de marcar aqui, se tiver desativado, vocês vão estar ativando. Lembrando, quando for jogar o tamanho e estilo da fonte, arrasta pro mínimo, beleza? Retorna, vem aqui nas configurações de interação e habilidade manual, o atraso do manter pressionado, vocês vão deixar no mínimo, beleza? Muito curto ou curto. E clica após o ponteiro parar, se tiver desativado, ativa e coloca atraso extremamente curto, 200ms, beleza? Suas lendas. Tropinha, antes de estar soltando pra vocês a sensibilidade atualizada pro seu Galaxy A70 ou pro seu Galaxy A71, eu quero estar dando essa paradinha rapidinho pra estar convidando e lembrando você, filho de Cristo, que ainda não tá inscrito aqui no canal Major Playgamer. Vem fazer parte, vem se tornar inscrito aqui do canal. Você não paga nada, beleza? E vai estar ajudando demais o canal a alcançar as metas, né, mano? Daqui a pouco chega aí 250 mil inscritos, quem sabe até o final do ano, claro, depende primeiro de Deus e de cada um de vocês, 300 mil inscritos. Então não perde tempo, clica no botão de inscreva-se e vem se juntar à tropa capuda do Galaxy A70 ou do Galaxy A71. Inclusive, comenta aí abaixo qual desses dois telefones você faz parte e tá assistindo esse videozão pra pegar a sensibilidade e DPI, beleza? E tá dando só o famoso vermelho. E também lembra de deixar o like, que é muito importante pra esse vídeo tá alcançando e ajudando outras pessoas, beleza? Suas lendinhas capuda. Partindo agora pra sensibilidade do seu Galaxy A70 A71. Já tá aí na tela, tropinha, a sensibilidade que vocês vão tá utilizando, beleza? Eu vou tá explicando pra vocês. Vocês podem tá escolhendo alguma daquelas duas DPI que eu soltei no início do vídeo, pro seu A70 ou pro seu A71. Entra no Free Fire e vai tá colocando essa sensibilidade que tá aí na tela. Geral 92, ponto vermelho 88, mira 2x 95 e mira 4x, coloca tudo no 100. A WM tá no 50, mas como eu sempre falo pra vocês nos vídeos que eu posto aqui no canal, tanto a WM como a olhadinha são duas opções aí que o ideal é você regular da sua maneira, beleza? Individual de cada jogador, essas duas configurações não vai tá interferindo nas outras, beleza? E lembrando, se você não curtir essa sensibilidade, escolheu uma das duas DPI, colocou essa sensibilidade e não curtiu muito, uma segunda opção pra você não perder toda a configuração do vídeo de DPI, as configurações adicionais, é você pegar a sensibilidade e jogar tudo pro 100. É uma segunda opção, beleza, tropa? Pega a sensibilidade, joga tudo pro 100 e você mesmo vai regular sua sensibilidade. Como eu vou tá regulando, Major, vai abaixando de dois em dois até você encontrar o ponto ideal quando tiver dando só o famoso vermelho, beleza? Se você não curtir, claro, mais uma vez, essa sensibilidade que tá aí na tela. E tropa, o tamanho do botão de tiro que vocês vão tá utilizando, né, com toda essa configuração, é tamanho 60, 60, beleza? Fez as suas lendas e tá aí, como eu tinha prometido, né, demorei, mas tá aqui. Toda a configuração completa e atualizada, melhor sensibilidade DPI pro seu Galaxy A70-78. Espero que vocês tenham curtido, lembra de deixar o like, se inscrever e valeu!